Conosco estão João, ah não, Juan Pereira e o André Sebral, dos Emprovio Armandi. Olá, tudo bem? Olá, como é que estamos? Desculpa, João. Não, está bem, desculpa. Está tudo bem? Não, 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 não fico triste. Ele agora é o Juan. Olha, quer dizer, não vale a pena ficares triste se alguém se enganar no teu nome de Juan para Juan, porque vocês chamam-se Emprovio Armandi. Era a primeira pergunta que nós temos. O que é? Porquê? É uma boa questão. Nunca colocada antes por eles, reparaste? Sim. Eles perceberam agora que no momento tem, repararam na surpresa. Daquilo que eu me recordo, esta foi a minha parte na discussão. O resto do grupo estava a discutir nomes e eu estava distraído. E veio o Emprovio Armandi diz, olha, isso é fixe. E ficou. E também tem a ver com o espetáculo que nós tínhamos antes, que era isto. Ah, uma cena com estilo. E o t-shirt a fingir que é Armandi. Vamos fingir que tudo o que tu acabaste de dizer faz sentido? Não faz, não faz, não faz. E que o nome Emprovio Armandi está assim, bem fundamentado, não é? É dos melhores. Fantástico. E a maneira como surgiu principalmente é uma boa história, portanto vale a pena contar. Sim, é interessante. Em televisão. Tu não estavas na discussão do nome? Eu não estava no grupo. Foste cortar o cabelo nesse dia. Foi, foi, foi. E não só não estavas no grupo, como aceitaste depois entrar num grupo que se chamava Emprovio Armandi. Não sabia o nome na altura, mas depois, pronto. Só te contaram no dia do espetáculo. Olha, este chama-se o próprio Armandi. Vá! Previzionar a cena. Dar uma vez de ele chegar ao teatro e estar a um póster a dizer, olha este gajo com este tom. Exato. Bom, qual é que está na cara dele? Ah. Isto sou capaz de ser o próprio. Foi um bocadinho assim. Olha, vocês estavam a dizer que já fizeram um outro espetáculo, já fizeram várias, não sei o que chamar-lhes, mas espetáculos diferentes. Espetáculo é uma boa palavra. São espetáculos, não é? Mas o que é que na verdade vocês fazem neste agora que se chama Curtas? Bom, neste agora Curtas basicamente é um espetáculo improviso em que nós tentamos pegar alguns temas mais cinematográficos e, de acordo com a sugestão do público, nós criamos e recriamos escenas, pequenas histórias. Não é... Há vários tipos de improviso. Há improviso em que são claramente jogos em que nós fazemos jogos de letra e o público dá uma letra e nós mudamos a letra. Nós tentamos criar pequenas narrativas durante o espetáculo, em cada história, em cada sugestão, criamos uma narrativa. Um princípio, uma história curta, claro, com o princípio, meio e fim. Ok. E basicamente é short stories. Curtas. E qual é a grande diferença disso para o espetáculo Longo Fórum que vocês estavam a fazer em termos de preparação e de sugestões, principalmente? Vocês estão sempre baseados em sugestões. Que era o trailer, não é? Também tem sempre a ver com cinema. As tuas curtas é um bocadinho que temos que ir mais diretos ao assunto. Portanto, enquanto numa hora de espetáculo temos uma história em que podemos desenvolver e estamos à vontade, neste são muito mais curtos. Portanto, tem que ser muito mais direto, muito mais... Conseguir chegar a um objetivo mais rapidamente. Ou seja, vocês têm de condensar muito mais as ideias para elas funcionarem ali em 3, 4 minutos. Acho que a diferença será mais, em usar em termos cinematográficos, o Curtis é mais um estilo, mais um filme realizado pelo Michael Bay, em que as coisas acontecem rápido. é explosões, é carros, a Megan Fox aparece sempre. E depois, o... Isso é boa promoção para o espectáculo, sim. A Megan Fox bola, sabe? Ela vai aparecer. Megan Fox. E depois, o... Gostava de ouvi-la dizer. Improvio... Armandi. Ela nem consegue dizer o nome. E depois, o trailer será mais um estilo mais... Lord of the Rings, em que tens muito mais tempo a desenvolver personagens e para criar um mundo. Aqui o mundo é criado logo em 30 segundos, que é para as pessoas perceberem. Ok, estamos aqui, isto é o que está acontecendo neste sítio, com estas pessoas, isto faz sentido. O trailer é mais, ok, vamos respirar mais um bocadinho. Ok. E depois, o que é que cada um de vocês faz? Vocês têm papéis definidos, por exemplo, há um que fala bué, há outro que complementa. João Paulo, eu não sei. É uma cena nova, não sei se já me ouviste falar. O que nós fazemos é representar. Pá, é uma cena... Mas, calhar, posso ligar ao Marquesi, que talvez ele saiba o que é que... Ele agora deve estar num avião, geralmente. Mas é isso, é cada um... Pá, estamos fazendo personagens. Mas não está nada de estipulado. Não, mas não tem cenas estipuladas, era que tu queria chegar. Não, não, não. Mas eu nem improviso. Não, mas por exemplo... Deixa-me só meter com vocês. Desculpa, deixa-me só meter com vocês. Porque eu fui ver... Tu ainda não fazias parte do grupo, mas eu fui ver um espetáculo... Era mau, na altura. Na altura era péssimo. Agora está incrível. Não, mas eu fui ver um espetáculo e há... Membros do grupo que são mais atores e constroem mais personagens. E há membros do grupo que têm mais rapidez de palavra e de setup punch, mais no sentido de piadola stand-up comedy. Era esta a pergunta que eu queria fazer. Vocês sentem essa? Eu ajudo, João, não sei mal. Obrigado. Vocês sentem isso em palco? Que há pessoas que têm mais tendência para um lado e pessoas... Mas isso é um bocadinho o trabalho que nós fazemos nos ensaios. É um bocadinho eu combater isso. Eu, por exemplo, sou muito mais físico. Ah, eles ensaiam, nem sequer é... Improvido. Só o que as pessoas dizem, né? Sim, não. Pergunta o que é que ensaiam. Mas, obviamente, eu sou um autor muito mais físico, então tenho que ensaiar muito mais o tentar falar, o tentar dizer coisas, o tentar dizer coisas inteligentes, porque eu sou muito mais físico. Ok. Que ao lado fico muito melhor. Não sei se repararam neste momento. Foi, por acaso, foi muito bom. Olha, mas como é que se ensai uma cena destas? E esta é a grande questão aí, porque as pessoas também se perguntam. Ok, então temos um câmera novo. Temos um cameraman. Dá para reconhecer pelos caracóis. Ok. Desculpem, desculpem. Pedimos imensa desculpa por isso. Bom, se estiver desfocado já sabem de onde é que vem. Bem, como é que se ensai esta cena? Porque as pessoas têm esta ideia que improviso não se ensaiam. O que é que se faz nos ensaios, visto que não há público, não há sugestões? O que é que é permitido ensaiar? Basicamente é tudo. Tudo. Nós, nós, as ideias que vêm, é mais criado de criação de química. É porque é muito importante num grupo de improviso. Apesar de não saber o que é que vai acontecer, saber com quem é que estás a representar esta cena. Vocês têm química, por exemplo. Temos imensa química. Que género de química é que vocês, se estivessem dizendo numa palavra, que género de química é que vocês têm um com o outro? Eu, numa palavra... Tu podes dizer em gestos, tu é mais... Mas tu numa palavra, tu num gesto, que género de química é que vocês têm um com o outro? Eu não queria dizer esta palavra porque vai... Mas é cumplicidade. É saber que... Eu posso começar uma cena, ninguém sabe para onde é que eu vou à partida, mas tenho certeza que os colegas que estão comigo em palco vão... Ok, ele está aí para isto, vamos segui-lo. Vamos entrar neste mundo, apesar de ser estranho à partida. E vamos tentar chegar juntos ao objetivo que é concluir a cena. Ok. Isto foi mal, a culpa é do público, por favor eles que sugeriram. Exatamente. Há más sugestões? Há. Há muitas más sugestões. O que é que é uma má sugestão? Geralmente, escatologia, cocó, xixis, é sempre... Nunca é bom. Por exemplo, uma colite. Colite não é uma cena fixe. Depende. Até porque eu não sei o que é, portanto... É muito bem. Se o João descobriu à força, eu descobri a semana passada. O problema, por exemplo, é sugerir coisas como o 11 de Setembro, é sempre uma maneira exigida de começar. Não sei se vocês viram o Ted 2, o filme, mas há uma cena incrível em que eles decidem os dois ir estragar um espetáculo de improviso, assim como o vosso. Sim. E só fazem sugestões, tipo, 11 de Setembro, o Bill Cosmic, uma bebida. Só fazem coisas assim. A história do Charlie Hebdo. Pronto, a piada é do Ted, não é? É, é, é. E são más sugestões? É como... é como as ideias. Não há ideias parvas. Há pessoas parvas. Ok. Há pessoas que... eu não estou a dizer mal do público, estou um bocadinho. Mas há pessoas que... vou fazer parte do espetáculo, portanto, deixa-me tentar ser mais engraçado que as pessoas estão em palco. Isto acontece muito em stand-up, como tu já sabes, é que há uma... ah, vou mandar uma chalaça. Sim. E tu estás em palco e recebes aquilo e ficas. Obrigado por teres contribuído. Segue? Mas... Que funciona por si, não é? Acaba por funcionar por si, não é? Sim. Ok, ok. Olha, vocês vêm preparados para fazer um jogo? Ah, sim. Não, é improviso. Não, é improviso. É preparado. Não é preparado para fazê-lo. E o que vocês precisam que eu e o João façamos, eu e o João vamos estar aqui na bancada, vocês vão ali para a nossa zona de... atuações. É, é isso. Chamámos aquela zona de atuações. Explica exatamente que tipo de jogo é que vão fazer e o que é que vocês precisam que eu e o João façamos. Nós iríamos fazer o Frases. Ok. Portanto, a partida segundo sei... Há frases. Há frases. No mural do vosso grande programa. Sim. Nós vamos fazer uma cena e durante essa cena vamos ter que incluir essas frases. Ok. Eu e o João podemos também pôr umas nossas, só para achincalhar um bocadinho. Ok, ok. Então em 3 minutinhos conseguimos fazer este jogo? 3 minutinhos, 2 minutos. Sim, se cabe mais uma sugestão. Sim. O que é que vocês precisam? Só precisamos de um local. Um local? Um local. Um ouço de setembro. É que foi um evento no seu local. Estás a ver? Obrigado. Queres um local? Eu não sei o que é que se passa lá. Na casa do Igor Marquesi. Tem que ser. Na régua? Na régua ou na casa do Igor Marquesi? Estamos a falar um bocado de más sustos? Sim, mamãe. Estão força. E é isto? É assim que nós contribuímos para os nossos convidados. Ok. Ok. Estamos prontos? Na casa do Igor Marquesi? Sim. Que é um ator brasileiro. Não sei se já ouviram falar. Acho que já ouvi por aí. Sim. Quando vocês quiserem, estão à vontade. Oi, mãe! Chega aqui! Igor Xen, diz-me! Ô mãe, o que é que eu vim hoje para jantar? É moqueca de camarão. É moqueca de camarão? É moqueca de camarão. Chega Xen, eu gosto muito de moqueca. Sabe o que é que quando eu como moqueca eu penso? É pá, hoje vi um caracol a correr descalço. É pá, hoje vi um caracol correndo descalço. Esse é bonito. É? É. Bom, mãe, tem que ir trabalhar. Vai trabalhar. Vai, 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 filho. Você é alguém na vida. Vou para a televisão. Vai para a televisão, vai. O meu sonho é ser ator. Ser ator, claro. Vai. Você. Ah, o meu filho está na televisão! É naturável! Está num programa bem bonito! Está fazendo de câmara. Está fazendo de... Não, se calhar não era isso que eu queria. Está fazendo de câmara. Eu sou um bocado desiludido com o meu filho. E aquele cabelo... Ele quer ser o David Luiz? Não tem talento para ser o David Luiz. Mas tem talento para apresentar o circuito. Mãe! Cheguei. Fui trabalhar e me disseram... Igor, você é mágico. Vindo aguentar na televisão, já está aqui. Não era direto. Eles disseram uma coisa para mim. Pessoal, tem algum trailer das vossas curtas? Pessoal, tem algum trailer das vossas curtas? E eu não tinha nada. Temos aqui. Eu tenho aqui na mão, mas não dá para vir. Mãe, o que é que você está fazendo? Estou vendo... Filho, temos que falar. Você tem que largar as drogas. Por quê, mãe? As drogas me fazem sentir feliz e... E era meia-noite, quase dez horas, quando um surdo-mudo escutou um mudo a dizer? Que o cego viu um paralítico correr atrás de um carro parado. E era quase meia-noite quando um cego viu um surdo-mudo... Pá... Qual é-se? Você que ouviu um surdo-mudo parado e dico eu correr atrás de um carro parado? Isso? Você sabia? Eu sei, eu consigo. Mãe, você consome drogas? Claro. Ou não, mãe? Eu sou cavalo. Você é cavalo? Sim, não é? E drogas. Vamos continuar a dar bons exemplos. É, claro. No fundo, xenofobia e drogas duras, não é? Obrigado. Eu não espetá-lo. Eu sei que o tema era difícil. Por falar em mais sugestões, nós não ajudámos. Mas há isto e há outras cenas também que vão ser fixe em próprio Armando e que vão estar em cena dia 5 de novembro, 3 de dezembro e hoje mesmo no clube no Lisboa Comedy Club. Se espera. Muito obrigado por terem vindo. Podem dizer sim. É verdade, é isso mesmo. Confirmam. Muito obrigado. Perderam o sotaque da régua, viste? Eles estavam agora mesmo com o sotaque da régua e perderam. Muito obrigado. Fiquem bem. Onde é que nós? Onde é que nós? Depois doижу. Answer text. Fiquem bem. есь é. 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 Foi. Fui. Obrigado.